Olá gente, beleza? Tudo bem? Que fala aqui? E que tal, Cunhote? Vamos transmitir esse jogo incrível hoje, Fusa Motorsport, então principalmente a gente vai mostrar um clipe aqui rapidinho, gente. Vamos mostrar um clipe mesmo aqui do jogo, vamos lá do Motorsport 5, pela primeira vez no meu canal, aqui veja esse vídeo com gráficos excelentes, carros de luxos, Ferraris, Multigames BR, os meus inscritos também, Branson, João, Victor, para todos eles. Todos, salve para todo mundo no meu canal, tem vários nomes no meu canal, mas não dá pra dizer todos, então vai deixando o seu like, quem não gostou, não gostou, deixe seu dislike e vamos transmitir hoje. E eu tô alegre hoje, eu tô passando as provas, estou livre, vamos transmitir, eu tô de férias. Vamos transmitir esse jogo sensacional, então, vai se inscrever nos canais que está aí embaixo nos links dos meus canais, ThunderCode, Mix e Twitters, daqui que eu estou transmitindo ao vivo. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal Multigames BR, e www.ricktapoeltiscoto.com, principalmente, canal parceiro Multigames BR, é nóis. Vamos lá transmitir esse jogo sensacional. Agora mesmo, nosso público, nossa plateia. Esse jogo sensacional, graças aos realistas, vamos começar agora, Forza Multisport 5. Jogo sensacional, né? Vamos selecionar uma liga. Agora, nós vamos jogar com o Ferrari hoje. Vamos aqui, Gran Turismo. Espera aí, Gran Turismo. Gran Turismo moderno. Ferrari hoje, viu? Nós vamos jogar onde? Isso aqui, gente. Agora estamos de volta a Ardenas, na Bélgica. A Bélgica, viu? Então, preste atenção, vamos lá, gente, jogar o jogo sensacional, com graças incríveis. Então, não se esqueça de deixar o seu like, o link, e o seu deslike, se você não gostou. Vamos começar a transmitir agora, Forza Multisport 5 ao vivo. Está muito alto, assim, porque, muita tranquilidade, muita tranquilidade. Eu estou muito nervoso hoje. Eu passei as provas, estou aqui transmitindo para vocês ao vivo. Vamos começar agora, Corrida Forza Multisport 5. Para vocês se emocionarem com o jogo, e para mim, é emocionar com o jogo sensacional. Vamos lá, começar agora com a Ferrari, minha aqui, ó. Bora lá, o som da Ferrari, o motor, o que é... Vamos lá. Salve aí para todo mundo, nos meus canais. Vão se inscrevendo aí todos. Vai ser três partidas hoje. Não, gente, aqui, eu vou te mostrar, tem como retroceder, o que você bateu ali, ó. Está entendendo? Você retrocede, aí não está batido agora, vem aí. Bora lá para esse jogo sensacional. Muito bom esse jogo, recomendo para todas as famílias jogarem, você também vai aprender a jogar. Eu sou, assim, mais prático, né? Eu não sou o melhor do mundo, né? Mas, sem jogar... Você quer que tenha um carro rápido. Vamos lá. Se estão gostando, vai deixar o like aí. Se inscreve no link que estão aí embaixo. Quinta posição. Você é muito bom com esse jogo, é muito bom. A minha mão está fervendo, está muito quente. Tudo da sua família pode jogar. Olha aqui, ó. Retrocedir, ó. Está vendo, gente? Só fazer isso. Estamos jogando no Xbox One. Também eu sei que tem os fósforos mais modernos, assim. Eu estou batendo aqui para falar, para explicar para você e para dar um pouquinho de tempo, né? Na transmissão. Assim, o 7, o 6, né? Eu sei que tem. Mas eu não tenho certeza se tem o 8. Mas vai ter um dia. Eu tenho certeza que... Na minha opinião mesmo. E o último é o 7. Que é Ultra HD 4K. Que é do Xbox Sheets. O novo Xbox da Microsoft. O melhor console do mundo. Do planeta. Da face da Terra. O que eu sei. Olha o outro querendo passar aqui. Isso. Vamos lá. Vamos lá para a transmissão. Isso mesmo. Sensacional, não? Os gráficos. Belos carros. Os Ferraris. E vou ter certeza que eu vou ganhar. É que o jogo... Eu já joguei, né, gente? Aí... Meu carro já é evoluído mais, né? Corre muito. Várias vezes isso aqui. A transmissão nesse jogo aqui. Aí demora a mão seguir o carro. É muito caro. Essa Ferrari aqui mesmo é minha já. Todos os carros que aparecem aqui é meu. Menos se eu mostrar a loja. Sensacional, hein? Olha dentro como é bonito. Eu também gosto de muitos jogos clássicos. Mas isso aqui foi o meu primeiro jogo que pôs a motosporta e a minha jogar, que foi o 5, né? Principalmente o 5. Mas eu gosto de jogar mais pra cima. Interessante desse jogo com você que quer escutar essa música. Mas quem não quiser, assim, né? Pega a Sunk aqui aqui no Xbox, pode escutar a música. O Sunday Cold, aquele... O meu canal de música. É vocês mesmo que gostam da música. Que gostam da minha música. Eu não sei. Depende de vocês. Aí vocês... Vão lá... Escutam a música. Colocam a música brasileira dos Estados Unidos e principalmente o Michelle Jackson. Michael Jackson, né? Sensacional, olha. Nível de piloto, novo nível. Vamos lá. Quero mandar um salve para todo mundo. O João, o Victor, todo mundo. Aqui agora. Sorte alemãs. Sei lá como fala isso. Vamos aqui agora. Nesse partido. Vamos lá, mano. O meu irmão quase... O meu irmão quase estava fazendo muitas provas, como eu falei agora, né? Vamos lá, minha Ferrari aqui. Eita, poxa, que rapidez. Eita, que batida. Vou bater também. Bora lá. Sai da frente. Tá muita batida. Tá apertado demais. Minha Ferrari tá quebrada. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aqui, batei nessa outra Ferrari aqui. Pai, como tá minha Ferrari, gente? Eu nem vi esse carro. Recomendo a todos jogar esse jogo para a família. Porque tem muita prática para jogar ele. É que eu tô batendo porque eu quero, né? Ó, o outro bateu agora porque eu tava muito devagar. Entrei na entrada errada. Pessoal, agora sim, ó, eu fiz certinho, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. O que quer jogar comigo? Aí vão se inscrevendo aí nos canais. O link abaixo que eu vou deixar na descrição. Agora a pista tá livre todinha pra mim. Desde lá atrás. Os gráficos são muito realistas. Não são? Ó, ó. 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 Me desculpe aí, né, novamente, porque eu demorei demais pra fazer vídeo, pra quem tá vendo um vídeo de agora, né, no meu canal, o que começou, a curvinha aqui que eu fiz. Ih, já tô longe dele. É isso aí, a feira é mais rápido que todo mundo. Estamos se aproximando... ... 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 esse lugar porque é mais aberto. Não, cara, porque fez isso no meu carro é porque eu tô passando, né, cara? Vê, agora ele não bateu porque eu não... O mais interessa é ter se jogar isso. Também interessa quando é carro mais velho só é mais duas voltas só. É, é maneiríssimo. A velação do carro, o quanto ele corre, né? Ah, meu Deus, isso aqui acho que ultrapassou. Aquele tá doidão ali, ó. Vou passar dele. Passamos. Antes eu tô nem nada a fazer aqui, ó. Olá! A gente consegue mini Golpe S. Só faltar mais dois carros ali na frente, não! Tô apertando forte aqui, viu? Botando... Segundo lugar, vamos passar. Vamos lá, só falta um agora. É do carro mesmo do meu, do Mr. B. Dá pra ver a presença daqui. Os carros do Mr. B correm muito. Estamos na última volta. Será que eu vou conseguir ganhar? Ouro da... Tudo pra ficar na frente. Uma bateria é uma besteira. O importante é ganhar. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E a transmissão tá quase acabando, vamos ganhar, transmissão, tá quase acabando, e eu quero todo mundo aí dando like ou dislike, quem não gostar, e vamos ganhar com a vitória ouro, por favor se chorou, a vitória é nossa, vamos lá, tá chegando, bora Fusca, sei lá, vamos Fusca, mini-golpe S, clássica, estamos quase chegando na vitória, 26 minutos já deu aqui a gente jogando, transmitindo, mas eu passo mais tempo jogando quando sai daqui né, e vamos terminar aqui, e a transmissão acabou gente, obrigado por assistir, obrigado gente, aqui a gente falando, é o locutor aqui, muito bom, então vamos finalizar essa transmissão aqui hoje, tá bom gente, vamos aqui hoje, essa transmissão aqui, obrigado por ter assistido, e tchau viu, vamos finalizar aqui com a foto, estudo de Forças da Motosport 5, tchau obrigado, e volte-se para assistir a transmissão de Rick da Cunhote, Forças da Motosport, tchau gente, valeu, fui!